Anderson teve um carro por 18 anos. Desde quando eu tirei a carteira, com meus 18 anos, eu sempre tive carro, tive moto. Mas desde quando eu vim aqui pra Porto Alegre, trabalho, eu vendi meu carro porque conheci o mundo da bike, né? Aí o cozinheiro decidiu economizar tempo e dinheiro e fazer um bem enorme à própria saúde. Eu posso dizer que sou um atleta amador, digamos assim, e aí eu venho de provas de estrada, onde eu participava de longa distância e agora estamos migrando pro triatlo, né? Eu sempre usei a bike pra deslocamento, tanto pra treino quanto uso pessoal, né? Além disso tudo, adotar a bike como meio de transporte é bom pro meio ambiente. Neste 22 de setembro, é comemorado o Dia Mundial Sem Carro. A data foi criada em 1977 por ativistas franceses. A ideia é buscarmos alternativas de locomoção pelas cidades, principalmente aquelas opções mais sustentáveis. Muitas pessoas passaram a focar no uso diário da bicicleta pelas ruas de Porto Alegre. É uma alternativa, claro. A gente percebeu mais sustentável, mais econômica. E olha, sabendo subir na bicicleta, o primeiro passo, aquele empurrãozinho, é fácil pra sair por aí. Foi assim com a Isabel, que usa bike todo dia. A arquiteta e urbanista é dona desta loja na Zona Norte. E decidiu investigar por que algumas pessoas ainda não se renderam aos encantos da magrela. A questão de uns anos atrás, fizemos uma pesquisa, um levantamento, encomendamos uma pesquisa. E um dos principais fatores do não uso da bike, como mobilidade principalmente, é o medo de compartilhar o espaço do automóvel. Anderson já se incomodou com atitudes de alguns motoristas. Acho que as pessoas que deviam respeitar mais o ciclista, porque falta muita conscientização, porque o ciclista na verdade está trazendo muitos benefícios para o planeta, para a saúde. As bicicletas são apenas uma opção para substituir o carro. No começo da pandemia, as vendas deram um salto de 50% entre 2019 e 2020. Prova de que tem muita gente disposta a pedalar por um mundo melhor.